Música Um corpo linda, um corpo linda, mas foi para o meu irmão E aí, a gente se levanta, se eu olhar E aí, a gente se levanta, se eu quiser, ó Vai, eu exastei E aí, a gente se levanta E a gente se levanta, se eu quiser, ó E aí, a gente se levanta, se eu quiser, ó E aí, a gente se levanta, ó E aí Não, é aqui, ó Amém.